A maioria dos mestres de jiu-jitsu saíram do Brasil. E agora, o que fazer? O jiu-jitsu continua sendo brasileiro? Fica até o final desse vídeo, vamos bater esse papo aí. Osso! Então, rapaziada, meu nome é Sérgio Malibu, sou mestre de jiu-jitsu, faixa coral de jiu-jitsu, muito tempo fazendo jiu-jitsu, desde a década de 70. E o que acontece é que a maioria dos mestres de jiu-jitsu saíram do Brasil em 1980, eles começaram a fazer esse êxodo e ir para os Estados Unidos. A maioria foi para os Estados Unidos. Então, hoje existe aquela polêmica se o jiu-jitsu é brasileiro, se o jiu-jitsu é americano, porque os americanos ficaram muito fera e eles foram, inclusive, por um caminho, que é o caminho da chave de pé. Eles ficaram expert em chave de pé. Inclusive, outro dia eu vi uma luta do americano no evento contra o Mica Galvão, que não é nem mais promessa, é o cara do momento. E a velocidade que eles trocavam posições sem kimono para fazer aquelas chaves de pé, escapar das chaves de pé, porque a luta é muito importante a pessoa entender que a defesa é uma coisa muito importante também. Então, você ter a percepção do ataque do cara e saber fazer a defesa para o lugar certo, você fugir para o lado errado, muitas vezes você dá o golpe para o cara, você estoura o seu joelho e dá o pé. Então, aquela velocidade do Mica Galvão fazendo aquele treino é impressionante. Hoje você vê também outro ciborgue que mora nos Estados Unidos, já passou dos 40, que cara casca grossa e técnico, bom de ver ele treinando também. Então, a maioria das pessoas foram para os Estados Unidos. E os americanos pegaram a manha, pegaram a manha em geral. Agora, daqui a pouco, o Oriente Médio também. O pessoal lá de Abu Dhabi, de Dubai também, que já fazem desde pequenininho na escola, já estão surgindo grandes campeões lá também. Então, é uma coisa que é o preço. Nós estamos pagando o preço. Todo mundo se levantou financeiramente. Eu me lembro na época, no começo de 80, todo mundo era duro para caramba. Muitas pessoas não tinham nem um carro direito e não tinham perspectiva de futuro. Então, o negócio começou depois de 1994, vamos dizer assim, 95. E antes de 94, 95, quando o Nibu já estava correndo atrás, alguns foram para os Estados Unidos. Depois de 94, 95, a maioria aproveitou e foi para os Estados Unidos. Eu repito que os campeonatos de jiu-jitsu, os mundiais, quando foram para os Estados Unidos também, deram uma crescente muito grande. E no Brasil? No Brasil ficaram poucos. São poucos meses. Eu moro no Rio de Janeiro, continuo morando. Eu faço minhas viagens, meus seminários, mas volto para o Rio. Minha sede é no Rio de Janeiro. E eu vejo, principalmente no Rio, a desvalorização do jiu-jitsu. Temos poucos mestres aqui no Rio de Janeiro. Eu não vou citar nomes, porque eu posso esquecer alguém, algum deles. Mas da minha rapaziada dos gays, tem poucos também. Eu continuo enraizado aqui com família e dando aula de jiu-jitsu. Mas a dificuldade que é para você crescer financeiramente com a sua academia aqui no Brasil. Principalmente, eu acho, no Rio de Janeiro. Porque em outros estados, as pessoas valorizam mais o negócio que veio daqui praticamente. Começou a parar lá com os gays, mas onde se expandiu mesmo foi no Rio de Janeiro. Então, o jiu-jitsu ficou sem mestre no próprio país do jiu-jitsu. Todo mundo diz que é o BJJ, Brasília Jiu-Jitsu. E ninguém enaltece, ninguém valoriza os mestres que estão aqui no Brasil. Eu acho que esse negócio de convidar para seminário, para aula, depende muito também da personalidade do mestre. Não adianta um cara ser um mestre de jiu-jitsu e não ser uma pessoa simpática. Porque eu acho que, no final das contas, o mestre tem que ter vários dons. Não só ter sido um bom lutador, porque eu acho que isso não é o mais importante. O mais importante do mestre é ser um bom professor, conseguir passar com facilidade posições, ter conhecimento. Estar atualizado, eu acho que é importante estar atualizado, porque o negócio não para de evoluir. Mas tem uma simpatia, que as pessoas queiram a sua companhia. Eu acho que esse é o maior legado. Porque o jiu-jitsu te dá uma segurança muito grande. Então, você ser um cara simpático não quer dizer que você é um cara bobo. Então, eu tenho essa personalidade, gosto de ser um cara tranquilão, gosto de aprender jiu-jitsu. Continuo me sentindo um aluno. Eu sou um aluno, eternamente. Qualquer do jogo que eu for, eu tenho certeza que eu vou aprender alguma coisa. Tem pessoas que eu nem conheço direito, que eu vejo, que foram em seminários meus. E hoje em dia eu sigo essas pessoas e vejo. São uns expertos, tem uma facilidade para ensinar jiu-jitsu. Tem muito nego bom aí, cara. Muito nego bom. Mas, voltando para a conversa do mestre, tem nego bom, tem faixa preta bom. No Brasil, desvalorizado, como os mestres estão desvalorizados também. Mas, meu irmão, o que eu aconselho a vocês a usarem essa arte. Eu tenho alunos meus mais velhos. Ontem eu estava vendo os caras jogando. Eu não estou querendo falar de outros esportes. Todos os esportes têm seu valor. Toda atividade física tem seu valor. Mas o cara feliz de estar fazendo jiu-jitsu. E ele fala, graças a Deus eu escolhi o jiu-jitsu. Vou fazer isso para o resto da minha vida. Eu falei, isso aí é tua empolgação hoje. Já vi várias pessoas falarem igual a você e não estarem mais fazendo jiu-jitsu. Eu, se Deus quiser, vou continuar fazendo jiu-jitsu. Mas, claro que eu estou na mão de Deus. Todos nós estamos na mão de Deus. Se acontecer alguma coisa que te impossibilite a estar no dojô, você, infelizmente, não vai conseguir dar prosseguimento a esse teu sonho, esse teu lifestyle, esse estilo de vida que eu gosto de ter, que é cuidar da saúde e ganhar a minha grana, ganhar a minha vida, pagar minhas contas com trabalho de jiu-jitsu. Que nada mais é do que me melhorar fisicamente. Sempre dá para melhorar um pouco tecnicamente. e melhorar a vida das outras pessoas. Se eu acredito que faz bem para mim, eu passo. Então, eu acho que é muito importante o mestre continuar passando o seu legado. Alguns mestres foram para os Estados Unidos e não tem mais alunos. Deitaram naquela rede, naquela sombra. Conseguiram uma boa situação financeira. E não acho importante passar o legado para outros alunos. Eu acho superimportante tudo o que a gente aprendeu, tudo o que fez bem para nós, na parte de alimentação, na parte de exercícios, todos os exercícios que a gente aprendeu, todos os aquecimentos que nós aprendemos, tudo o que a gente aprendeu, a gente tem que passar. E eu, como um dos mestres que estão aqui no Rio de Janeiro, costumo continuar aprendendo. Então, eu acho que isso é uma vantagem muito grande. Então, é isso, rapaziada. Vocês que estão ligados nesse canal aqui, no Malibu Jiu-Jitsu, moram por perto, querem fazer uma visita aqui no Rio de Janeiro, passam lá na minha academia, cara. Aqui na Barra da Tijuca. É fácil de me achar no meu Instagram, no Sérgio Malibu. Vai lá dar um treininho, me conhecer, bater um papo comigo, tirar uma foto, né, cara? Que eu mesmo não tenho uma foto com meus mestres. Eu não tenho uma foto minha com o Hélio Gracie. Eu não tenho uma foto minha com o mestre Hollis Gracie. A partir do Rickson Gracie, eu já tenho foto com ele. Mas antes disso, antes de 1990, eu não tirei foto. Ninguém tinha máquina de fotografia. Outro dia eu fiz um depoimento falando do mestre Hollis Gracie, e ninguém tinha uma foto do Hollis Gracie. Todos os alunos do Hollis tinham dificuldade de achar uma foto, porque ninguém usava máquina naqueles tempos, 1980. O mestre Hollis morreu em 82. Então, ninguém tinha uma foto com o Hollis tirada. Eu e o Hollis, eu e o Hélio, não tenho. Então, rapaziada, valoriza quem está aqui na área, que começou a fazer isso há muito tempo atrás. Aproveitem, porque lá fora o pessoal está aproveitando. Lá fora o pessoal aproveita os professores de jiu-jitsu brasileiros. Então, aproveitem quem... Vocês que estão no Brasil, os professores. Chama para a academia de vocês, de seus alunos conhecerem um pouquinho da história do jiu-jitsu. E eu faço questão de dar um abraço pessoalmente a todos vocês. Até a próxima, rapaziada. Ouça-se.